E aí, Zeferinos? Sim, fogos, porque a gente tá diretamente da Cidade do Rock Isso mesmo Pra mostrar pra vocês um tour Completo pela Cidade do Rock Então já se inscreve nesse canal pra ver muito desse conteúdo por aqui E aproveita e ativa as notificações pra sempre que a gente vier vídeo novo vocês conferirem Roda a vinheta e vem acompanhar tudo sobre a Cidade do Rock 2022 Tá uma loucura Uma confusão Isso que é evento teste É, então continue aí assistindo que a gente vai mostrar tudo O que tem de novidade nessa edição do Rock in Rio 2022 Isso mesmo, isso mesmo Lembrando que a gente fez a edição 2019 A gente vai deixar linkado aqui em cima pra vocês poderem comparar quais são as diferenças Ó, no dia teste, ó O ingresso tá aqui na carteira do celular E aí a gente vai aproximar ali E vai entrar, ó, no evento Acho que no dia vai ser assim parecido também Isso aí Ó, quem tá aqui também, ó, a Thalita Quem lembra dela da Badulak? Thalita é a nossa Frida Sim Frida arrasou na Badulak Uma coisa que não pode faltar é o letreiro Rock in Rio Todo mundo tira foto Todo mundo dança Aproveita, faz sua foto aqui Tira várias, faz várias poses É isso Foto garantida Olha isso Um monte de gente tirando foto ao mesmo tempo Então você pode pedir, ó Pra alguém fazer a sua foto também Fazer sua selfie E agora bora entrar Por enquanto, nenhuma novidade, né O letreiro continua o mesmo No mesmo lugar Com a mesma luz Com a mesma trilha sonora, né Que é Oh, oh, oh Oh, I can't read E aí agora a gente vai entrar Pra ver se tem alguma diferença Se tem alguma coisa Diferente na estrutura, né Do evento E aí a gente vai entrando Aqui tem escrito Cidade Olímpica Aqui a gente já consegue ver Nessa bola aqui É o The Town Que eu acho que vai ser O próximo evento De Rock E vai ser em São Paulo Que vai acontecer nos anos pares Enquanto o Rock in Rio Vai acontecer nos anos ímpares Não, é o contrário É o contrário O Rock in Rio vai acontecer nos anos pares Né, 2022 E o The Town vai acontecer em São Paulo Nos anos ímpares É isso Ali do lado também tem uma estrutura Ó, nave Com Rock in Rio e Natura Se der tempo a gente vai lá também É, vamos ver A gente vai tentar explorar tudo Ó, logo aqui à esquerda Já começa aqui, ó Um trailer da Heineken Pra comprar cerveja Aqui tem a loja dos produtos oficiais Não tá aberta hoje Mas no dia com certeza vai tá Ali ao fundo A gente já vê aqui, ó A roda gigante Que todo mundo ama Fazer foto Porque fica bem com essa vibe de festival E logo à direita Logo na entrada Também tem o Gourmet Square Tá, que vai ter vários restaurantes Ó, pelo que eu tô lendo ali, ó Vai ter sushi Cachorro quente Vai ter comida italiana Vai ter a TASCA da esquina de São Paulo É, enfim Tem cerveja diferente Gourmet, gourmet Enfim, tem vários restaurantes E é aqui, ó Logo na entrada Do lado direito O Gourmet Square Então assim Ó, vai ter comida árabe Vai ter curado O nome do restaurante é curadoria Ela Pizzaria Secreto Então aqui no Gourmet Square Você vai conferir isso Ninguém vai ficar com fome E o legal é que logo do lado Tem já uma estrutura de banheiros Se a gente conseguir também Vamos mostrar os banheiros Que eles sempre são muito bons É isso Tão gostando, gente? Me conta quem já veio pro Rock in Rio Quem tá vindo pela primeira vez Porque a gente quer saber tudo Ó, resolvemos entrar aqui no Gourmet Square Pra mostrar com detalhes pra vocês, ó Vamos entrar aqui E vamos fazer um giro Pro que vai ter de comida Nessa edição do Rock in Rio Cerveja Tem cerveja gourmet aqui, ó Da Zeban Bilheteria aqui Aqui o caixa Ó, caixa da curadoria Aí tem tasca da Esquina São Paulo By Vitor Sobral Tem essa Heaven Cucina By Chef Heaven Tem Push Dog By Pedro Siqueira Então, assim Tudo assinado Tá vendo? Tudo comida gourmet real, ó Ela Pizzaria By Pedro Siqueira Ó, Let Sushi Arabades Esfixaria E Secreto By Felipe Reis Então, gente Quem quiser experimentar Vários lugares aqui A gente nunca foi, hein? Muito legais, muito legais Já quero experimentar Todo o cheiro que tá aqui dentro Tá maravilhoso E tem várias mesas, assim Separadas Com banquinhos Pra você pegar a sua comida Dar uma relaxada Entre um show e outro, né? É... Curtir, se alimentar Que é muito importante Esse momento de você comer, né, gente? Tem que comer no festival É, e tem umas luzes Dá pra você tirar umas selfies Com as luzes Adorei essa árvore Que fica aqui no meio Também achei muito legal Olha que lindo Bem iluminado E também gostei da pegada Estrutural, né? Da arquitetura Desse negócio Que foi construído aqui Achei muito legal Me lembrou Uma estação de trem Um negócio assim, sabe? Achei muito vibes Me lembrou também Aqueles mercados europeus Exatamente Mercados europeus Muito vibes Adorei Muito legal Então, bora Eu sei que a galera gosta muito De saber preço, ó Aqui, ó Nesse tal de Big Daddy's Olha lá os preços, ó Deixa eu tentar dar um zoom aqui Ó, vou mostrar os preços um pouquinho, ó Espeitinho, 17 reais Salsichão, 17 Sanduíche de carne, 33 Sanduíche de frango, 33 também E tem uns combos, ó Espeitinho mais chopp, 30 reais Shopping Heineken, 15 reais Refrigerante em lata, 9 Enfim Vocês estão achando caro, barato? Me conta aí Ó, mais um ponto super disputado Pra você tirar aquela foto Fazer o seu conteúdo É o Globo aqui, ó Com Rock and Hear, a guitarra Ao fundo a gente tem a roda gigante Olha que massa Gente, sendo bem sincero pra vocês Até agora Parece que eu voltei Há dois anos atrás Isso Há mais de dois anos atrás, né? Porque a gente teve ali um delay Dois anos Dois anos, é E aí Tá bem parecido a estrutura Ali, ó Tá vendo? A gente já consegue ver Aqui nessa tenda que tá azul A área VIP, né? Bem do lado do palco É... Enfim Tá muito parecido Muito, assim Talvez a loja de produtos oficiais Que ficou diferente, ó Ela tá como se fosse uma loja da Apple Né? Toda de vidro Bem central E... Eu não lembrava dela aqui Mas do resto Tá muito parecido Ó, Bob's ali do lado Ó, agora vim aqui mostrar os preços Dos lanches, né? Do Bob's Então dá uma pausada aí Se você quiser ver com detalhe E... Enfim, ó Água custa R$6,00 Um pacote de Doritos R$7,00 Tem uns combos ali, ó Que ainda estão sem preço É... Mas eu vi aqui que tipo Tem acho que o preço, ó Ali, ó Um chopp de... R$400,00 da Heineken R$15,00 Refrigerante R$9,00 Red Bull R$12,00 Tá rolando uma ação muito legal da iFood Se você quiser participar Tem uma filinha, né? Mas o que acontece Tem várias bags aqui, ó Como se fossem dos motoqueiros Aí você escolhe a sua E pode ser que você ganhe algum prêmio Pode ser guarda-chuva Cartão presente do iFood Pelúcia E muito mais Adorei, ó O nome é bag premiada do iFood Muito legal Ó, ali em cima é a área VIP, né? E aqui embaixo tem várias ativações A ativação da Natura A ativação da Estácio Tem coach É... Enfim Tem tudo que você possa imaginar Ah, olha quem tá ali também A DHL Quem lembra que a gente já fez ação com eles na DHL Tem uma Americanas Pra você fazer compras Dentro do Rock in Rio Bora entrar pra ver Olha isso Você consegue comprar O seu lanchinho A sua barra de chocolate Água Tudo que você possa imaginar, gente Uma mini Americana Amei Só acho... Vamos olhar os preços Os preços estão bons Estão preços de americano Estão preços de Rock in Rio Não estão com preços promocionais É porque esse aqui Você compra por menos Quando você compra quatro É, vamos ver Ó, R$12,99 Quanto que é? R$12,99 Bom Acho que tá com o preço Mas não tem que estar com as notícias Não, tá um preço bom R$9,99 uma batata dessa Tá um preço bom Essa aqui tá R$14,99 Enfim, várias coisas Ah, a barra de chocolate É três Três por R$14 Ó, vamos ver o Fandão Do Cheeto Cheeto R$7,99 Olha os preços Bem cozido R$7,99 Então quem gosta do lanche Tá garantido Tem uma mini Americana Eu gosto mesmo de promoção Gosto de promoção Gente, que loucura Isso aqui é uma novidade, tá? Isso é uma novidade No Rock in Rio Gente, quem que é seguidor antigo Que lembra do dia que eu e a Fran Descemos a tirolesa ali, ó E a descida dela é aqui, ó Da Heineken Gente, quero saber Ó, tá rolando hoje Mas deve estar uma fila enorme Mas assim É muito legal Óbvio que você espera uma emoção maior É mais tranquilo Mas a emoção de quando tá rolando o show É bem legal É, porque eu passei pela multidão A galera gritando O palco passou na hora que tava começando o show Aí todo mundo gritando Parece que tava gritando pra ele Muito legal E fica, passa na frente do palco mundo Então o show tá rolando E ele passa muito próximo Assim, não atrapalha o show Óbvio Mas passa muito em cima É muito legal Sabe o que eu achei engraçado? Parece que, não sei se é impressão Parece que o palco mundo tá um pouquinho menor Não, é impressão É impressão, né? É impressão Quando a gente olha assim Parece que ele é maior A gente vai chegar ali em pé E aqui, ó Finaliza com esse Com esse stand da Colgate também Que tá rolando ação Enfim Tem pra todos os gostos Se você quiser ficar participando das ações Tem várias aqui Mas é isso Você tem que escolher Ou participa de fila e ação Ou curte o show Ó, eu quero saber se você Quer saber como que é a emoção De encostar na grade Do... Aquela pessoa do gargarejo Que quando abre a porta, ó É essa a sensação, ó Cheguei Tocamos aqui na grade, ó Cheguei na grade, gente E aí aqui você pode ver O seu artista favorito Olha isso Vai ser essa a distância Não tô no zoom A distância de quê? Dois metros, talvez Três no máximo Porque tem esse espacinho aqui Pra equipe, né? Filmagem e tal Gente, que máximo, hein? Ó E aqui é Rock in Rio Você está na grade? Uh Pra quem não sabe É dividido, tá? Então se você quiser passar Pro outro lado Você sabe que você não consegue Ir reto, entendeu? Então você só consegue Passar pro outro lado Depois de você Atravessar aqui atrás Aparelhagem de som E tudo Aí você consegue acesso Pro outro lado, tá? Não adianta vir pela frente Pra cruzar Que você não vai conseguir Já na lateral esquerda Rappers e tudo mais E é sempre lindo Assim, encantador E logo ali em frente A gente já parte Pra Rock Street Então a gente está indo pra lá Tá bem cheio O evento de teste E vou te falar Que as filas estão bombando, hein? Estão bombando Fila de comida Comida principalmente Tá bombando Então assim Traz lanchinho Isso E vem alimentado Vem alimentado Principalmente Tempo Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Música Esse ano também tem várias palavras espalhadas, ó, hashtag sonhar, hashtag respeitar, tudo espalhado pelo Rock in Rio. Você pode escolher a sua palavra e fazer a sua foto no Instagram. E ó, circulamos o Rock in Rio e de novo estamos aqui, ó, em frente ao Gourmet Square e ali é a saída, ó. Isso mesmo, a gente acabou de sair da Rota 85, que é onde tem um pouco da história, né, do Rock in Rio. Tem a capela pra casar, tem o coreto, tem uma craft house, tem um tênis com um all-star, né, escrito com a data, que foi o primeiro Rock in Rio, 1985. Então aqui é um lugar super fotografável, você pode descer as escadas e dar lá embaixo, onde fica a pista eletrônica. Ou então você pode descer outras escadas antes e ir pra aquela parte onde tem as casinhas portuguesas, meio Grécia e tudo mais, com vários short cuts, vários caminhos pra você curtir o Rock in Rio. E me conta, e esse sapato de hoje foi uma boa escolha? Então, se você gosta de andar e você tá acostumado a usar salto, você pode usar um sapato assim. Eu tô com uma bota, eu tô tranquila, mas eu só andei durante duas horas. Ah, o ideal é tênis. Então acho que a melhor opção é uma bota rasteira, um tênis, um sapato bem confortável, porque o festival começa cedo, vai de duas às duas, né, gente. Então, uma outra coisa que eu acho importante frisar é que aqui é uma região bem fresca e úmida. Então, se você é uma pessoa meio friorenta, vale a pena trazer uma jaquetinha, uma jaqueta jeans, amarra na cintura, usa até pra sentar no chão. E uma canga também, uma toalha sempre válida pra usar no gravado. E aí E aí Ai, que loucura! Momento mais esperado dos fogos. Olha só pra isso, gente. Os fogos demoram um tempinho, tá? Não é rapidinho, não. Então dá tempo de você fazer vídeo, tirar foto e curtir muito, olha isso. Ai, sempre lindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o tour. Até babei agora. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o tour. Me conta aí se você vai vir pro Rock in Rio. Quais os dias que vocês vão vir e se vocês curtiram esse conteúdo. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!